No baile do DJ Tezinho, só tem mina espelha Tá um tal de você tá no pau Tá um tal de soca na choca, na choca, na choca, na choca Tá um tal de soca na choca, na choca, na choca, na choca O DJ Tezinho é que fode só pela Tá um tal de você tá no pau Tá um tal de você tá no pau Tá um tal de você tá no pau Tá um tal de soca Vem, será que vem, será que vem, 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 vem Será que vem, será que aquele ô pirô tá sem seu Será que vem, será que vem, vem, vem Será que vem, será que aquele ô pirô tá sem seu Tá um tal de soca, na choca, na choca, na choca, na choca, na choca Tá um tal de soca, na choca, na choca, na choca, na choca Tá um tal de soca, na choca, na choca, na choca, na choca Tá um tal de soca, na choca, na choca, na choca, na choca No baile do DJ Tezinho só tem mina escova Tá um tal de bucetando pau Tá um tal de soca na tchoca na tchoca na tchoca O DJ Tezinho é que fode sua pele O DJ Tezinho é que fode sua pele Tá um tal de bucetando pau Tá um tal de soca na tchoca Tá um tal de bucetando pau Tá um tal de soca na tchoca Tá um tal de soca na tchoca na tchoca na tchoca na tchoca na tchoca Tá um tal de soca na tchoca na tchoca na tchoca na tchoca